Salve, salve, artista independente! Estou aqui novamente, segue aqui no Dreitz Music. A minha cadeira fez... Ó, vamos lá então aqui para Satoru Gojô, do nosso querido Bazarinha, beleza? E você que quer fazer uns beats massa, aprender a produzir na sua casa, o Clube do Artista Independente tá aí pra te ajudar nisso, tá? São diversos cursos aí da área que você quiser, né? Violão, canto, beats e arranjos, que é um complemento do Produção Musical em Casa. Sempre digo isso porque é importante dar ênfase, né? É como se fosse... Ah, aprendi a produzir, mixar, masterizar e agora eu quero desenvolver meus arranjos, né? Trap, R&B, funk, ragaton, pop rock, enfim, tá tudo lá da maneira mais básica possível pra você aí que tá aprendendo. E aqui edição de vídeo geek no celular, movimentação mangá. Se você quer aprender a editar no celular um vídeo geek, fazer um troco na cena, já sabe, beleza? Tá tudo aí pra vocês na descrição. Vamos lá então agora para nosso querido Bazarinha. E tem músicas novas aí pra vocês, tá? Tem muita música nova, link na descrição. E em breve, Izagfit Flash Beats. Play! Vamos ver aqui, né? O beat, quem fez que esse beat tá batendo pesado. O Zane aí, então um abraço pro Zane e pro Tec, né? Que mandaram aí a V na mix e no beat. Gostei bastante da estética, tá ligado? Deu uma variada aí, tá ligado? Eu acho que ficou muito legal, combinou bastante com o Gojo, esse estilo aí de beat também, o jeito de cantar, o autotune na estética da voz, né? O Bazar aí que precisa de zero autotune, porque canta pra caramba, né? Então muito louco, né? Como dá uma estética diferente na voz. Legal esse looping, né? Atrás, fazendo esse somzinho assim. Eu gosto de usar bastante esse tipo de looping, porque ele dá uma crescida no beat sem explodir. Hero 8 batendo da hora. Legal, né? Olha como até parece, né? Na mix, dá uma ênfase na saturação na voz, né? Isso é muito legal, às vezes até mescla ali com um sonzinho de rádio, né? Bastante saturação. Fica legal usar esse tipo de ênfase aí na mixagem, né? A mixagem é nada mais que um outro tipo de arte, né, cara? É incrível como dá uma ênfase ali naquela parte. Aquele beatzão padrão. E esses corais, né? Muito legal, né? Esses corais ampliados aí, né? Ficou bala nesse refrão. Dá uma instrumental assim potente. Olha o loopzinho no fundo. Tudo que tá. Tudo que tá. Nem vai conseguir acertar. Pra ti não vai dar. Porém não vai me tocar. Quem não cabeu? Muri Okusho. Me faça o dia do meu. Amor quase infinito. E do azul e vermelho. Sou mais forte e vencer. Azul e vermelho. Sou mais forte e vencer. Legal essa melodia. E a letra, assim, não tem muito mais o que falar, né, cara? Do Satoru Gojo, né? É sempre Muri Okusho. Azul e vermelho. Melhor mais forte e vencer e tal. E como já tem bastante música do Satoru Gojo, eu acho que não tem nada muito o que abordar, tá ligado? Mano, o flow do Bazaar, eu nunca acho que tinha visto o Bazaar fazer flow de meio de trap, assim, né? É, tá lembrando bastante do Marquinhos, cara. Não sei porquê, tá ligado? Acho que o jeito que ele tá jogando as palavras, tipo assim, ó. Just nenhuma, né? É, meio, não sei, por um momento, assim, acho que é porque eu reagi o Marquinhos agora também, em seguida. Talvez seja por isso. Eu só vi o Bazaar cantando rock, acho. O beat tá, mano, brabo. Mas pode durar A mulher de todos os dedos e viva até lá Olha o rock agora Que você prefere Que bom Agora vai ter que treinar Só me diga que é você Você é fraco, desculpa dizer Já que você nem passa do meu meu ganho Te vou ensinar uma lição pra você Que me surpreende, né? Esse drive aqui, né? As pregas vestibulares É muito legal de usar pra flow grave E que você quer dar um punch a mais Eu tenho usado bastante aqui, né? Depois que eu desenvolvi a técnica Usado bastante Porque realmente fica Mano, fica pica Massa, véi É o mangá, né? Cara, eu preciso muito ler o mangá, véi Do Jujutsu Kaisen, véi É essa fita aí, mano O refrão tá bem gostosinho, né, mano? Você quer acertar Pra ti não vai dar Você não vai me tocar O Jujutsu Kaisen O Jujutsu Kaisen O Jujutsu Kaisen O azul e vermelho Sou mais forte e fecheiro Prazer, Jujutsu Kaisen Mano, curti Nossa, ficou escurão agora aqui Nossa, vai chover lá fora Falou, família Até a próxima Tchau Tchau